Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Pandian Game e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Far Cry 3 aqui no canal. E para o vídeo de hoje galera, vamos dar continuidade à nossa missão, né? Para quem não lembra, no último vídeo matamos o Vaz, é isso mesmo galera, matamos o segundo pior inimigo que a gente tem no jogo e o nosso objetivo era vir aqui até a mansão do Tola, do Totoidão, que gosta, adora cogumelos. Então vamos lá falar com ele, se eu não me engano ele está para cá, é isso mesmo? Não, ele está lá embaixo, então vamos descer aqui, hard, hard core, porque eu sou hard, só cuidado para não machucar porque eu não estou a fim de gastar a nossa serenga. Ué, eu tinha um monte, sério isso, eu tinha um monte de seringa galera, não estou gostando desse só. Espera aí, vamos verificar aqui a nossa mochila, não, que mochila? Criação. Olha isso, a gente tem quatro. Enfim, é, a gente tem bastante ali, está falando que só tem um zoom, mas vamos logo à nossa missão. Sim, estou. Sim, estou. Good, because the boat's almost fixed, we get to go home. I'm not going. What? What are you talking about? I found my place, it's here, on this island. Jason, are you serious? Claro. I'm just trying to get a read on this. For the first time, I know exactly what I want, and I'm not going to let it slip away. You are all grown up, I've been waiting for this forever, and... Awww. No, you're leaving me. Goodbye, Lisa. Adeus. Sou da Citra agora. Corrigindo, na verdade o Jason é da Citra, tá? Eu não sou nada da Citra, então vamos sair da caverna. I'm sorry, Lisa, I'm sorry. Claro que eu sou. Beleza. Enfim, estamos só. Nossa. Não foi uma decisão tão difícil? Parece que os amigos do Jason não apoiam muito, mas também pelos que eles passaram aqui nessa ilha. Eu acho que faria o mesmo. Vamos só verificar aonde é o nosso objetivo, né, galera? Beleza. Peraí. Cadê a nossa missão? Nossa missão é aqui. Vou fazer o seguinte, eu não vou adiar as a Delta não. Vou me teletransportar pra lá, já que temos este recurso, né, galera? Então vamos nessa. Beleza, já estamos aqui. E agora? Vamos sair da casa, então? Ok. E parece que a gente tem que ir aqui. Então vamos. Jason, eu não ouviu de você em um tempo, pensou que você estava deixando a isla. Não, estou ficando aqui. Não sou eu. Essa operação de russas está aberta aberta. Eu estou se juntando com a Tata Force 141, voando lá hoje. Foi bom trabalhar com você. Obrigado. Escute, antes de ir, eu tenho um favor para perguntar. Me ajuda a tirar o Hoyt. Não pode ser feito. Seria mais fácil encontrar uma espécie na Samoan. Mas você é bem-vindo para provar. Eu tive um agente lá embaixo, ele ainda está vivo, eu acho. Você pode me ajudar a chegar lá? Eu estou voando ao Hoyt, na minha caminho para a Rússia, se você quiser caminhar. Eu vou te enviar as coordenadas. Perfeito. Eu vou estar lá. O avião está deixando em alguns minutos. Com ou sem você. Nossa. Meu Deus, agora quer dizer então que a nossa missão vai ser de tempo. Ai, eu odeio isso. Eu odeio que me apresse, meu Deus. Vamos pegar aqui o nosso carro. Ai, caraca. Isso, apressa, pandinha. Eu odeio fazer missões com pressa, meu Deus. Acho que é para cá, hein, galera. Bora. Bora, aquela caraca pode ser outra fredeta. Se caso isso vira... Ai, meu Deus. Vamos por aqui mesmo, né, galera. Nossa senhora. Eu vou acabar capotando. Por aqui mesmo. Não, estamos no caminho certo. Estamos no caminho certo, galera. Acho que eu vou para o baixo. O que vocês acham? Será que eu peguei o caminho certo? Ai, meu Deus. Tomara que sim. Quatro minutos a gente tem para chegar lá. Ih, galera. Peguei o caminho errado. Ferrou. Pandinha burra. Ah, meu Deus do céu. A missão vai falhar. Por quê? Porque a Pandinha não sabe seguir o caminho certo. A gente vai morrer aqui. Beleza. Acho que é para ali. Que hard, né, Pandinha? Andando esse carro no meio do mato. Para pegar o caminho certo. Opa, não bate. Agora a gente tem 3 minutos e 33 segundos para chegar lá. Beleza. Acho que estamos chegando. Caraca, que lugar longe é esse? Acho que chegamos, hein. Eu só acho que a gente tem que ir devagar, não? Devagar, Pandinha. Chega e é a pista de pouso. E aí, cara? Ah, você está de sacanagem. Você está de sacanagem. Será que você pode me ajudar? Ah, meu Deus do céu. Cara, ajuda. Atira neles. Faz alguma coisa. Você pode. Mata esses caras com cabelo de baça. Toma na cabeça. Bora, bora. Ai, cara. Vamos recarregar, mano. Não consigo entrar. Como é que eu faço para te ajudar? Morre, caramba. Socorro. Está vindo muita gente. Galera, socorro. Será que eu vou conseguir ajudar? Para de ficar driblando bala. Cara, você está fazendo o quê? Beleza, estamos indo bem. Pelo menos eu acho, né? Só que essa arma é um pouco difícil de controlar. Caralho, agiliza, agiliza. Mano. Olha de onde está vendo esse cara. Sai dessa arma. Essa arma é muito boa, galera. Que mané, oh my God. Cadê? Cadê? Putz, grilha é um tanque. Cara, eu preciso matar. I'm sorry. Eu tenho que matar os tanques. Com tudo que eu tiver. Caraca. Bora lá, cara. Agilidade, agilidade. Vamos pegar a munição aqui. Boa. De onde vai vir agora os caras? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tô com medo. Tô frenético isso aqui. Bora lá, cara. Go, go, go. É, estamos indo bem pelo menos. Agora vai começar a vir uns tanques, galera. Os tanques. Olha ali, olha ali. Ai, caraças. Ai, caraças. Pra não falar coisa feia. Ah, meu Deus do céu. Anda, cara. Vamos lá. Caraca, eu achei de cara aqui. Poxa, esse Rollet, eu acho que ele era mais poderoso que o Vaz, sinceramente. Bora, cara. Eu vou ser seu escudo. Caraca, o que é isso? Toma aí, ó. Caraca, se você bala. Ferrou. Toma aí. Ai, cara. Anda que a gente tá sem bala, mano. A gente tá sem bala. Agora temos. Beleza. Anda, vai pra arma. Calma aí, deixa eu só matar os caras aqui. Puta, mano. Tem um tanque ali. Bora, cara. Bora. Merda. Corre, cara. Eu tô tentando. Bora vazar daqui, mano. Fogo, mano. Tá cheio de tanker aqui. Nossa, a missão vai falhar. Não vai, não. Aqui é pandinha. Aqui é pandinha que tá jogando. Boa. O que que foi aqui no rosto dele? Que bug cabuloso. Não vou, cara. Eu vou. Ai, meu Deus do céu. Eu fui. O que? Ok. Beleza galera, passamos por mais um capítulo importante aqui do jogo. Frenético. O que quer dizer com isso? Disse severamente a lagarta. Explique-me, receio que não possa me explicar a senhora, disse Alice, porque eu não sou eu mesma. Não vejo, disse a lagarta. Eu acho que eu li errado, mas enfim. Beleza. Não, eu vou pular na água. Como é que... Meu Deus do céu galera. O que aconteceu? Eu não sei, eu fiz tudo certo. Ah, pouso na zona de... A gente tem que pousar ali galera. Ai, 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 ai. Vamos lá, vamos lá Jason. A gente consegue. Caraca. Isso não tá difícil. A gente vai cair na água. Não vamos não. Bora lá Jason. Bora lá Jason. E aí galera, vocês acham que eu consigo pousar ali? Ai meu Deus, que frenético. Que frenético, zentos. Bora Jason. Ó, a gente conseguiu uma conquista. E um novo tutorial. Provavelmente a gente vai liberar mais slots. E pelo que parece eu vou ter que conquistar. Ai, vou bater na árvore, meu Deus do céu. Boa. Sim, foi demais. Eu só acho que a gente devia arrumar munição, né? Mas enfim. Cara, eu vou usar meu rifle aqui. Você tá louco. Agora que a gente tem um rifle top da balada. Pra que não usar? Ah, meu Deus do céu. Não acredito Jason. Tem que matar os sniper. Bora Jason. Cura Jason, você vai levar um tiro. Meu Deus do céu. Nossa, eu matei dois com um tiro só. Meu Deus do céu. Que habilidade, pandinha. Ai, errei, caraca. Cara, essa arma é potente, hein? Ela não precisa dar headshot pra ganhar. Caraca, galera. Opa, a gente ganhou munição aqui, né? Vamos pegar munição dos sniper. Beleza. Pô, eles mataram os carabalão aqui. Sacadagem, bud. Tem nada aqui? Só um tigre bonitinho ali que vai continuar ali. Beleza. Vamos ver onde é o nosso próximo objetivo. E qual é o nosso próximo objetivo? Objetivo atual. Bom, galera. Eu acho que eu vou deixar o objetivo pro próximo vídeo. Obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. O jogo tá cada vez mais interessante. Mais frenético. E eu espero que vocês estejam gostando da série. E se vocês gostaram do vídeo. Nossa, eu gaguejei agora. Mas se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu gostei. E se puder também adicione aos favoritos. Isso me ajuda bastante na divulgação do vídeo. E eu conto com o apoio de todos vocês pra me ajudar na divulgação. É o que eu sempre digo. Mas é isso aí, pessoal. Eu vou ficar por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho